Fora Sema! Bem, é importante dizer que a luta pelo PISO é uma luta que começou lá em 2008. Em 2015 nós convidamos duas legislações aqui no Estado que nos garantiam o PISO. E nesse governo do Estado, o governo desconheceu e descumpriu essa legislação. Então essa votação hoje da Assembleia Legislativa, com a vitória das nossas emendas, que nos garantem o reajuste do PISO desse ano, além da anistia da greve, que também foi aprovada nas emendas, a Assembleia Legislativa faz justiça à nossa categoria. É fundamental agora continuar o processo de pressão para que o governador sancione e caso o governador vete o que foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa, nós precisamos intensificar ainda mais a pressão para que o veto do governador seja derrubado e nós conquistemos o reajuste do PISO no ano de 2022. E cobrar também do governo do Estado os passivos do PISO, os reajustes dos anos anteriores, que nós não conseguimos resolver aqui através de emendas, mas o governador, o governo Zema, nos deve os reajustes de PISO de 2017, de 2018, de 2019 e de 2021. Essa conta ainda não fechou. O governo do Estado deve a educação e os recursos existem. Existem recursos do PUDEB, recursos da Cota Salário e Educação e a nossa categoria está na luta por esse PISO e hoje é um dia de comemorar. Amanhã, aqui na Assembleia Legislativa, às 14 horas, nossa Assembleia Estadual para definir os rumos da nossa greve, do nosso movimento e continuar na pressão para forçar a sanção e, eventualmente, forçar a derrubada do veto do governador aqui nesta casa.